E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, esse jogo, você acha que eu tô parado no tabuleiro? Você quer quem cria mais, tem que ser criado, porque tem que ser peão pra ser o rei primeiro Cê tem que se entender no mano, que agora na batalha eu chego, agora e te sacudo Aonde eu sou cria, onde cê cria, cê é criado, e aqui na batalha cê vai ser criado mudo Luta mais, você é criado mudo, você tá ligado que aqui cê não me ouviu Pra ser pioneiro você tem que ser rei, então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa que é a parada, você tá ligado, que rimar agora mano é onde vou pra cacete Então cê trabalha, porque tem que comer um amigalha que vai tá comigo na mesa com o banquete Meu banquete mano, cê tá ligado, espero que sua casa esteja até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa Então, cê tá entendendo mano, você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei, o melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito Uou, faz o mistério, na minha frente vai tomar um pau Fica calmo Judas, cê vai tá no meu banquete, o problema é que sua cabeça é um prato principal Vocês sabem, fato, bricele, de fato, na minha frente encerra nela Que não cabe, já que você é o prato, vai ter um banquete todinho para essa favela Eu, eu tá no seu prato, eu acho que eu não sou Judas, eu acho que eu sou Estejo Estevam, porque no final das contas eu tô julgando pelo errado que ainda se me apedrejo Você tá entendendo? A minha cabeça pode ser até um prato principal É porque aqui em geral respirar uma cultura e minha cabeça nada mais do que um pódio cultural Um pódio cultural, isso que cê fala, você tá ligado que aqui eu já faço show Você nunca rima, a sua cabeça virou bola, no ângulo eu vou fazer no gol É da minha brata Eu, estou louco sendo um rima, eu expresso a luz Todo mundo é importante, mas todo mundo lhe joga em nenhum objetivo Jesus Eu sou o Poringão, eu sou o time de quebrada Você acha que chutou sua bola no gol? Só que eu sou o Cássio batalhando contra o inglês Você chutou lá, só que eu digo no, no E esse não sou o cara Cê tá entendendo meu mano, que não importa qual o seu gene Eu defendo tipo Cássio, mas se for pata Que nessa porra pode me chamar até de Rogério Senne Palmas, pressa, boa No fundo do mar, como Marlin Eu lutei com tubarões, amigo, e não foi à toa A nossa diferença é que eu tô nos sete mares E você no aquário, chegando bolhas, bolhas, bolhas Tá entendendo a escolha Só que cê tá ligado que eu tô nesse castelo Não é a bola, é a abelha Eu sou a B-Move, te mato no preto e amarelo O pior do filme é a abelha Por isso que agora o guri vai te preparar Meu mano, eu te garanto que eu coloco numa grelha Na verdade, cê se engana É, energia, genkidama Conta uma piada, o peixe palhaço Cê todo mundo procurando Nemo, você era barbatana Sabe que eu vou te explicar Eu não era barbatana Eu era o professor Hayat Te ensinando a navegar Tá entendendo, otário? Tá ligado que eu tô improvisado Eu sou o peixe palhaço Que não conto piada Você é MC, que não rima Nada disso, desesperado Por isso que o nível caiu E o guri manda pro além Você é a Dory E esqueceu da época em que o JP rimava bem Por isso, Nemo, você é a Pony Deixa eu te explicar Mas não para não Que o Rod ainda tá continuando Continue a nadar Continue a nadar Eu continuo tentando Tipo a Dory, eu tô esquecendo Só que os meus problemas eu tô lembrando Eu tô lembrando, eu esqueço tudo Só que rimando, você não é inteligente Só que a Dory lembra do passado Eu te meto hoje Porque a perda de memória é só recente Isso tá parecendo uma coisa muito contundente Só que agora Hugo, ele vai fazer uma rima potente Que vai quebrar todos os seus entes É o ingrediente Por isso, meu mano Todo mundo procurando Nemo Olha que hipocrisia Oi, meu nome é Bruce Eu não manto MC pra que com você Eu acho que já faz sete dias Já faz sete dias É que rimar não é, não é por esse abismo Nada importa Você pode ser o Bruce ou o Nemo Eu tô rimando é protagonismo Eu tô fazendo tudo isso Pra te mostrar que eu sou descrente Nemo é representação de um pai Que é super protetor Contra um filho que acha que não é inocente Ei, isso é verdade, meu mano Lá naquele que é um post Por isso que hoje eu te falo Que eu vou dar pra curar a esposta nos seus ossos Você não entendeu? Hoje eu vim rimando a contragosto Eu faço tudo o que eu posso, meu mano Que droga, esqueci a rima Não esqueci de falar da minha vida Ei, ei, ei Respeito o futebol Salve pra minha tia Márcia Porque os melhores jogadores que eu vi Vieram da Várzia Você tá ligado, mano Pode ir pra que o verso eu realço Os melhores jogadores da minha vida Jogaram descalço Tudo bem, mano Mas você tá ligado Que agora nessa você se fudeu Então hoje é o dia Que eu tiro o meu pé da lama E ponho aqui o Bernabéu Vou rimando desse jeito Você acha que cê manda bem na rima Eu não quero passar perto Nem passar longe Eu só quero vir passar por cima Eu não quero passar por cima O verso não é bacana Quantos jogadores tiraram o pé da lama E se perderam na fama Aê Você tá ligado, meu mano Pode ir pra que agora eu faça o free O melhor futebol é do bairro, mano Que eu cresci Realmente o melhor futebol Também é do bairro da onde eu cresci Então sou tipo imperador Conquisto tudo Depois volto pra onde eu nasci Aê Tudo bem que agora eu vou chegando Rimando meu mano Tá ligado que eu faço o free Cê volta pra onde cê nasceu Isso é fato Na Europa fez merda E perdeu o próprio contrato Aê Essa linda desse engano Te mata imperador E saiu dançando romano É foda ele fala isso Sem saber metade da história Sem saber que o imperador Construiu a trajetória Cê não entendeu que eu mando bem na rima Antes de perder contrato Ele perdeu o pai E representou lá de cima Fala de história triste Sou atrevido Quando ele jogava bem Era lá no Inter Cê nem era nascido Cara mano Cê é um pivete O Cante é raiz Aqui é jogador de Bomba Pet Jogador de Bomba Pet Que acha que compete Mas cê tá ligado que agora Meu mano Você nunca aqui em trete Você acha que cê rima bem Mas o rap eu sinto na pele Cê é pet Eu sou Petkovic Te chuto lá na gaveta Só que do IML Tudo bem Só tá ligado meu mano Que eu vou assim Levo o verso do começo ao fim Você não é jogador Do Bomba Pet Não me evite Cante é jogador bom no Bomba Beat Ele é bom no Bomba Beat Ele ficou de cinismo Ele não é rumo ao estrelato Ele é rumo ao estrelismo Rai 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 Aqui não é o seu lugar Cê tá ligado que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar sua autoestima Amassar no chão, pisar nela e incinerar E agora cê vai entender como funciona Tá ligado que cê arruma o B.O.S. não pra segurar Então agora eu vou ter sentido o B.O.S. Então agora cê começa a rima sério Senão cê vai botar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Fazer o trabalho pra eu te derrar Fazer o trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou pato reto na veia E hip hop isso é uma suja Você quer que eu rima em sério Então se prepara que cê vai tomar uma surra Sem vozinha rima no assunto que cê quiser Pois toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz um luquezo É literatura branca Me cê não soar ser preto Você acha que eu não rio assim como eu tô doceiro? Tudo bem, agora aqui eu tô no topo e um alzoplero Você lembra quando você falou pro poliseu Me desculpa pra vida, eu tô montando as cenas O gui já tinha aula, você é o outro professor Cê tá ligado meio com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Cê tá ligado com os amigos pra poder lupar Não adianta, cê tem militância, cê não é fraca Sua militância é a neve Amigo, a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as intensas Eu sou militante pra caralho Mas é militante Se doida, minha militância Não se limpeça a minha presença Tô fugindo, é um arrobado Cadê tua ponte? Porque cê não encara Eu sou a bicho medo Quando eu tenho medo E arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua volta Você tá aí metendo louco Tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima E o babulo é muito louco Tá ligado? O campo é te acampelado Tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer Sem poder tá tudo bem Só que você é nojenta E da missa Você só tem militância Quando ela te convém Não! 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 A gente tinha Tá ligado que agora Você se perde E agora Você já vai se foder Eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a letra Dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendi sua rima E o filho que você trabalha na hipocrisia Não sabe o que é soccer, ele sabe o que é soccer Não precisaria falar tudo que ele sabia E esse o que vem? Eu tenho que te explicar uma parada Seu é do que é muito acima E você adivinucia você vê a cor Abra sua mente pra realidade Pra tu ele se deboche Nunca ganhe esse rima boa Eu tô negociando de você, eu te carei no papurreco E eu te mostrei no seu lugar E agora você se pensou na militância E na minha na batalha você quis folgar Ô parceira, você tá ligada Que eu mando arrumar referia Ah, dá uma atenção, é da hora Cê só mata em São Pedro quando arrime a putaria Eu não tô te entendendo por isso Eu não tô te matando Aê, 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 aê Que engraçado Não tem problema deixar que a demo já vai te amassar Ele tá falando tão mal da putaria Mas deixa que meu bicho e sua cabeça eu vou arrancar Eu só vou te explicar uma parada a prato Você não entendeu agora rimando no minha voz Você só se pode ser um branco E rimando na cultura Mas isso não vai fazer você ser um preto igual nós Você só ganhou o terceiro round Por você me chamar de branco Nessa sua rima, você só tá atuando O preconceito tá aí E você só tá estampando Mas ele só importa quando tá te machucando Não, não, não Eu vou inventar um papo esquisito Você não sabe o que tem vizinha do aéreo lírico É que os problemas de meu amigo na traga cidade Através da sua corpo Começou com a desigualdade Eu vou fazer acontecer Eu sou branco, mas eu sou bem mais rico Olha o que eu sei Você tá entendendo? É, parceiro, eu sou raiz Para de olhar pra minha fé e tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Rima do amigo em casa Aqui, aqui, tu é eficaz É uma que fica com uma fatia de bolo Mas o gordinho tá pra lá Não vem te volando demais Ô parceiro, você tá estampando Eu falo bolão, é o que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre, vem da favela A cultura não é sua A cultura é nossa Eu sou branco, mas eu sou branco, a gelada Eu vou rimar, tua mente tá atrasada Pelo amor de Deus, eu vou além Que papo de direita Vou falar isso também quando convém Agora eu tô errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é escrito Comigo é feio, quando você faz é bonito Tudo bem, tudo bem, tudo bem